As vitrines das lojas não deixam a gente esquecer. A sexta-feira promete, vai ter promoção sim. A Marilva já fez uma lista do que quer comprar. Eu vim dar uma olhada nos produtos de cama, mesa e banho, né? E dar uma olhada nos celulares e numa cama. A Black Friday foi criada nos Estados Unidos e virou um fenômeno mundial. A última sexta-feira de novembro promete aquecer o comércio. Com tanta oferta de promoção, o consumidor, é claro, precisa estar atento. Preços que não estariam dentro de uma linha promocional e a mídia estivesse sendo propagado na perspectiva de uma linha de promoção, quando na realidade esse aspecto promocional não existiria. O consumidor estaria apenas sendo induzido a considerar que ali traria alguma vantagem em termos de desconto para esse consumidor. Uma pesquisa feita no Brasil mostra que 85% dos consumidores afirmam ter algum receio de comprar na mega liquidação. O maior medo é de ser enganado com falsos descontos. Os especialistas dizem que pesquisar é a melhor forma de garantir a economia. Além de consultar a confiabilidade do estabelecimento, no caso das compras online. Isso a gente consegue fazer até lendo os comentários nas redes sociais da loja. Os eletrodomésticos dominam as intenções de consumo. Pesquisas já apontam que as classes C e D são as mais motivadas para aproveitarem os descontos da Black Friday. E em um ano tão atípico, por conta da pandemia de Covid-19, as lojas têm encontrado novas saídas para poder aproveitar a data. Este shopping de Fortaleza criou um setor específico de compra e entrega online. Tudo para evitar aglomerações. A recomendação ainda é de cautela, é de uso de máscara. O shopping tem mais de 70 protocolos de segurança sanitária. Então todas as pessoas que vêm no shopping sabem dessa segurança, sentem essa segurança no mall. Diferente das datas comemorativas, quando se compra para presentear, a Black Friday se diferencia porque geralmente os itens são para o bem-estar e consumo próprio. Dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, na tarde está sempre presenteando alguém. E a gente vê a Black Friday como a campanha do Eu Mereço. É onde você tem a oportunidade de comprar para si mesmo produtos com desconto sem sentir culpa nenhuma.